A coletiva da Iveco Base buscou soluções para as faixas de mercado menos concorridas. Os planos seguem, inclusive, na área de descarbonização. Duas das novidades são as atrações da companhia. 17210G, movida a gás natural ou biometano, e o conceito 17EBVE, desenvolvido em parceria com a Geafone Elétrica. O primeiro não é uma novidade. O chassi, a GNV, é produzido em Córdoba, Argentina, desde 2022. O chassi ainda está na fase de homologação. A expectativa é que, a partir de novembro, tê-lo homologado para poder ser colocado à venda. Para a Fester, é uma solução de descarbonização alternativa, a eletrificação de três a quatro vezes mais baratas, e que não demanda forte investimento em estrutura. De toda forma, a Iveco também direciona a solução 100% elétrica, até para não ficar atrás da concorrência. Então, a gente produz esse chassi sem o motor e sem a transmissão, e eletrifica esse chassi na Geafone, dando a possibilidade de entrarmos em licitações em São Paulo e em outras cidades. E, claro, o encarroçamento com os nossos parceiros carroceiros aqui do Brasil. Esse é um modelo que já existe. Hoje a concorrência já trabalha nesse modelo, já tem um parceiro muito sólido no mercado, e também a gente tem outros projetos, Caia Eletra. Nesse caso, a gente está fazendo essa parceria com a Geafone, e é um veículo que atende, assim como todos os que já estão eletrificados no mercado, a demanda do mercado, a aplicação que o mercado necessita, que é um 12 metros, urbano, elétrico. Então, ele vem hoje, esse modelo que a gente está trazendo aqui, ele é piso plano, alto, motor EVEG, bateria CATL, ele é um produto que hoje, nesse modelo aqui, está com quatro baterias, mas pode chegar até oito, alcançando uma autonomia de 250 quilômetros, que é o mínimo hoje que uma cidade como São Paulo, por exemplo, necessita. O conceito 17 EBVE foi apresentado como alternativa diferenciada, pois tem piso elevado. A maior parte dos elétricos desenvolvidos no Brasil são de piso baixo. O modelo ainda é conceito e envolve um consórcio. A EVEC fornece o chassi, a WEG, os motores elétricos, a CATL, as baterias, e a montagem foi feita pela Geafone elétrica. Com tração 4x2, pode ser equipado com quatro ou oito packs de bateria, com autonomia de 120 a 250 quilômetros.